Option Nações, pra você que quer realizar o sonho de ter seu carro zero quilômetro, desta vez vai dar sim. Eles estão em parceria com a Ford, um dos distribuidores Ford, a Option Nações, e está com uma promoção em toda a linha Fiesta, até que dia? Olha, até o dia 30. Até o dia 30 do sexto, quer dizer, essa semana, pelo amor de Deus. Agora, que promoção é essa? Olha, é uma taxa de juros especial que tem no mercado hoje. Quanto, quanto? De 0,99. Olha, eu estive na Ford, inclusive com o pessoal, mostramos o Fiesta, e olha, parabéns pra quem está fazendo essa promoção, porque olha, você pode comprar o seu carro zero quilômetro, dar o seu usado como parte de pagamento, realizar o seu sonho com juros de menos de 1% ao mês, gente, 0,99. O que é mais importante, são parcelas fixas. Então, você sabe o quanto você vai pagar daqui a um ano, não é mesmo, João Roberto? Isso dá um pouco mais de tranquilidade pra pessoa que quer adquirir. E toda a linha Fiesta nessa promoção. Agora, você que quer o Escorte, olha só, qual a promoção que vocês estão fazendo aqui pro pessoal que quer comprar o Escorte? Olha, a princípio, o cliente não vai desembolsar muito dinheiro, porque a grande preocupação é com licenciamento, né, com a documentação do carro, seguro, enfim, esse tipo de coisa, né? Na compra do seu Ford Escorte, o cliente terá licenciamento, IPVA, e mais dois anos de garantia extra. Quer dizer, são três anos de garantia e o seu usado como parte de pagamento pra comprar o Escorte, eles vão pagar o preço do jornal do carro, quer dizer, a moleza. E você que adora a picape, tem aqui os lançamentos da Ford, né? Essa é a Super Cabin? Exatamente. É a cabine estendida da Ford, né? É um lançamento novo e que veio pra incorporar a família Ranger, né? Ranger, tá bonita também. Então, você que gosta, você pode vir pra cá fazer o test drive na Option Nações. Agora, vamos mostrar o resto aqui da linha também Ford em picape, a F-250, né? Isso, nós temos no estoque F-250, nós temos Ranger Cabine Dupla também, tá? Nós temos Consórcio Nacional Ford, temos Troca com Troco. Quer dizer, só não faz negócio hoje quem não quer. E olha, essa promoção da linha Fiesta tá muito boa, 0,99 até o dia 30 do C, gente. Então, vale a pena mesmo ter um precinho bom, você sai de carro zero quilômetro, pode viajar aí com a família nessas férias e vir aqui pra Option Nações, realizar este sonho. Nunca ficou tão fácil. É verdade, de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 18h, você pode vir até aqui, trazer o seu carro pra eles avaliarem, né? Quem sabe pinta até um troquinho. Sem dúvida. Dependendo do valor da entrada, pinta até o troquinho. O importante é que você feche negócio e saiba que se você levar o Fiesta, a taxa de juros mensal é de 0,99, menos que 1%, tá? O endereço de vocês, qual é? É Rua Centro-Africana, número 74, um ponto de referência à Avenida Nações Unidas, bem ao lado da Ponte João Dias. Telefone, João Roberto. É o 564-17700. E eu tenho certeza que esse final de semana vai lotar e você tem que correr. Option Nações. A sua opção é em Ford. E agora fique com Option Jarumbi.